Mais uma questão tratando de bens, parte geral de direito civil. Com relação ao regramento dos bens, assinale a alternativa correta. Consideram-se móveis... Alternativa correta. Consideram móveis para efeitos legais os direitos reais sobre bens imóveis. Mas se é direito real sobre bem imóvel, móvel não é. São infungíveis, insubstituíveis pelo mesmo gênero e pela mesma qualidade. Cola aqui comigo, ó. Bens fungíveis são aqueles substituíveis por igual gênero, quantidade e qualidade. Eu lhe dou hoje 100 reais através de uma nota. Amanhã você me devolve 100 reais por duas notas de 50. Esse dinheiro é um bem fungível, porque você me devolveu a mesma quantidade, a mesma qualidade, tão porém o mesmo bem. O bem infungível é aquele que não é substituível. Se eu lhe empresta o meu cachorro, eu quero o meu cachorro de volta, não um outro cachorro semelhante, em razão de questões emocionais que me envolvam com esse cachorro. São infungíveis os móveis que podem se substituir por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Se podem ser substituídos, esses bens seriam fungíveis e não infungíveis. Os bens naturalmente divisíveis não podem se tornar indivisíveis por vontade das partes. Sim, podem se tornar indivisíveis pela vontade das partes. Eu me lembro de um cliente que tinha uma fazenda de 300 alquês e tinha três filhos. Ele sabia que esses três filhos, ao herdarem a fazenda, iriam cindir a fazenda. Então ele faz um testamento deixando esse bem indivisível pelo prazo máximo de cinco anos, obrigando pelo menos nesse período que eles convivissem. Consideram-se móveis para os efeitos legais, as energias que têm um valor econômico. Bingo! Cola aqui comigo, ó. Segundo o Código Civil Brasileiro, as energias, a energia elétrica, por exemplo, é um bem móvel. Tanto é assim que o Código Penal, lá no artigo 155, ele trata do crime de furto. Subtrair coisa alheia móvel. Esse é o caput. E lá no parágrafo terceiro? Subtrair energia elétrica é crime de furto. E subtrair energia elétrica é crime de furto? Exatamente porque a energia elétrica é um bem móvel. Essa é a resposta correta, então, a alternativa D.